Em agosto de 2019, uma confusão em um posto de gasolina causou a morte do jovem Tiago Bender, de 31 anos. Ele levou um tiro na cabeça durante a confusão e foi encaminhado ao Hospital Evangelico, em Londrina. Mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Além dele, João Vitor Bernardi, que era seu amigo, também foi atingido de raspão no braço e na barriga. Segundo testemunhas no local, Tiago e João Vitor teriam ido até o posto para comprar cerveja, onde houve uma confusão na fila da conveniência. O policial militar teria se envolvido e houve uma briga entre o PM e Tiago. Tiago entrou no carro em companhia de João e teria tentado atropelar o policial, que efetuou dois tiros contra o veículo. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Um ano depois, o inquérito ainda não foi concluído. Nós estamos na fase do inquérito policial. Os fatos se passaram há mais de um ano, certo? Na verdade, essa semana completou um ano da morte do Tiago. E desde então, nós estamos acompanhando esse inquérito que está ainda apurando os fatos. Então, nós observamos que o Ministério Público responsável pela ação penal solicitou oitiva de algumas testemunhas, o interrogatório do próprio réu, que ainda não foi ouvido, mas a prova fundamental, que é a análise do HD, das câmeras do posto, ainda não foram realizadas. Então, o pedido de perícia já foi feito há mais de um ano. Nós estamos aguardando a finalização de todas essas provas para poder verificar se a denúncia vai ser oferecida e a partir de então, figurar no processo como assistente de acusação e conseguir fazer o julgamento e a justiça nesse caso. A Polícia Civil chegou a dar uma justificativa? O porquê da demora dessa análise do dever? Sim, em contato com o delegado, ele informou que as perícias acabam demorando um pouco a serem realizadas devido ao grande volume de serviço. Então, as provas já foram encaminhadas e no momento em que os responsáveis tiverem a possibilidade de fazer essa análise, farão e devolverão. Ele tem solicitado a devolução, porém, até o presente momento isso não aconteceu. A Polícia Civil chegou a dar uma previsão de quando toda essa análise do DVR vai ficar pronta e uma data base para a entrega desse inquérito ou ainda não? Infelizmente, não. Justamente porque isso não depende deles. Embora tenha sido encaminhado, o trabalho foi feito nesse sentido, ele depende da análise dos responsáveis. E isso não depende, então, de um trabalho efetivo da Polícia Civil. E como que é para a família, né? Depois de um ano, saber que ainda não tem respostas sobre o que aconteceu naquele dia? Eu, particularmente, tenho um contato direto com os familiares e acompanhei esse um ano de sofrimento deles em razão da perda do filho. A sensação de injustiça, ela existe em razão de que já faz um ano e a gente ainda está em fase de inquérito policial. Então, nós estamos realmente acompanhando, vendo que os trabalhos estão sendo realizados, mas a passos um pouco lentos, né? E isso para a família é muito triste, porque a perda de um ente querido gera uma grande dor. E eles esperam suprir essa dor, ou... suprir não, né? A palavra não seria essa. Eu digo amenizar, né? Com a realização da justiça. Então, a busca pela verdade, agora, nesse momento, de tudo que aconteceu, da finalização, do início de um processo, com certeza traria um pouco de alívio a eles em razão da perda desse ente querido. O policial militar Felipe, envolvido no caso, se apresentou no dia seguinte, no 15º Batalhão de Rolândia. Entregou a arma utilizada, uma pistola Taurus, e foi feito o boletim de ocorrência. Na época, o PM relatou que parou no posto para abastecer e viu uma briga, mas que um dos envolvidos o agrediu, e que ele usou a força necessária para conter a agressão. Na época, o PM foi afastado temporariamente. Ele ainda não foi ouvido no inquérito. Além dele, outras testemunhas também serão ouvidas. Outra vítima, né? O João Vitor, ele já foi ouvido. Uma testemunha ocular, né? Que estava ali no momento em que tudo aconteceu, o Ronaldo também. Os frentistas do posto, alguns policiais que atenderam a ocorrência, né? Então, essas pessoas já têm a declaração dentro do inquérito policial. Agora, o Ministério Público solicitou a oitiva do dono do posto, não é? E de algumas outras pessoas que também atenderam a ocorrência, mas que ainda não foram ouvidas. Assim que o inquérito for concluído, ele será encaminhado ao Ministério Público, que em caso de provas, apresentará a denúncia à justiça. E aí a denúncia é a peça inicial do processo penal. E aí começa a correr, né? Você acha que tudo isso, até para que realmente a família tenha uma resposta efetiva, né? Diante dessa pandemia, isso pode levar quanto tempo? Infelizmente, a gente não consegue precisar, né? Porque a análise desse material, eu acredito que não seja em razão da pandemia que está ocorrendo a demora. O fato do indiciado não estar preso faz com que o inquérito, na verdade, as investigações, não tenham prazos determinados e não sejam prioridades. Então, em razão disso, eu acredito que o processo investigativo possa demorar aí um pouco mais. Obrigado. 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 Obrigado.